E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. Antes de mais nada, quero pedir para vocês já curtirem o vídeo aqui, curta bastante, compartilhe, que é para ajudar aqui o canal. Estou precisando da ajuda de vocês para fazer esse canal crescer ainda mais. E hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsinha aqui, olha, super fofinha para colocar celular, para guardar o celular. Então, essa bolsinha aqui, olha, porta celular super fofa, bem fácil de fazer, olha, que bonitinha que ficou. E aqui, olha, você guarda seu celular, dá para colocar chave, aí quando for no shopping, passear, tá? Olha, uma bolsinha super fofa. E aí, se você não quiser colocar o coelhinho, deixar sua bolsinha também, fica aí a gosto de cada um. Tá? Aqui a bolsinha, eu trabalhei com a linha Bela, tá? Olha, trabalhei com a linha Bela e a linha Extra Kid, tá? A parte da bolsinha eu fiz com a linha Extra Kid e aqui o coelhinho eu fiz com a linha Bela. Mas aí, você pode trocar por um material da sua preferência, tá? Você pode fazer aqui a bolsinha com fio Amigurumi e o coelhinho com a linha Bela, com a linha Bela, não, com a linha Charme, tá? E aí, fica a gosto de cada um, tá? Aqui a opção que eu tô dando para vocês é com a linha Extra Kid e a linha Bela aqui para o coelhinho. Então, meus amores, é essa nossa aula de hoje. Espero que gostem. Não esqueça do joinha, tá? Deixa aí o joinha de vocês, compartilha a aula aí nas redes sociais, que é para mais pessoas virem conhecer aqui o meu trabalho. E você que é novo por aqui, olha, seja bem-vindo, aproveita, já se inscreve, ativa aí o sininho, que aí você não perde mais nenhuma aula. Vamos lá, então? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Começo aqui com um nozinho inicial, tá? E agora, a gente faz aqui cinco correntes, tá? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui cinco correntes, pulo aqui a última correntinha, vou na próxima e vou trabalhar dois pontos altos na mesma correntinha, ó. Fiz aqui um, vou na mesma correntinha, trabalho mais um ponto alto, tá? Então, fiz um aumento, vou no próximo, na próxima. Na próxima corrente, vou trabalhar novamente um aumento, dois pontos altos na mesma correntinha, ó. Tá? Vou para a próxima e vou trabalhar novamente um aumento, dois pontos altos na mesma correntinha. Tá? Então, aqui a gente trabalhou três aumentos consecutivos. Agora, a gente vai aqui para a última correntinha e vamos fazer três pontos aqui na mesma correntinha de base, ó. Tem um, vou no mesmo espaço, faço mais um ponto, no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, aqui na última corrente, eu fico com três pontos. Vou aqui para o outro lado, ó, já do outro lado aqui das correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo baixo para cada correntinha e já vou arrematando aqui esse fio, ó. Então, faço um, dois, e três, tá? E aí, a gente finaliza essa primeira carreira com 12 pontos. Vamos, então, para a próxima carreira. Vamos, então, para a próxima carreira. Eu vou aqui, olha, no meu primeiro ponto, ponto. Eu vou trabalhar um ponto. Fiz aqui um ponto, coloco o marcador. E agora, a gente vai trabalhar seis aumentos consecutivos, tá? Então, eu vou aqui, ó, faço um ponto no mesmo espaço, faço mais um ponto. Então, eu tenho aqui meu primeiro aumento. bom, no próximo, eu vou trabalhar novamente um aumento. Faço um ponto no mesmo espaço, mais um ponto. Então, eu tenho dois aumentos, vou para o terceiro. Três. Quarto aumento. Quinto. E aqui, o sexto aumento. Tá? Então, a gente trabalha seis aumentos consecutivos. E agora, a gente segue com ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. da aula. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com 18 pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Aqui, a gente também inicia com um ponto baixo. Tá? E agora, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento por seis vezes. Então, ó, venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto, vou aqui no próximo e trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vou repetir essa sequência de um ponto e um aumento aqui por mais cinco vezes, tá? Então, vou, ó, vou aqui, faço um ponto, no próximo, o aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto de base. Vamos novamente para a sequência. Um ponto, um aumento. Então, eu já fiz aqui por três vezes, vamos seguir aqui com mais três, ó. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E vamos aqui para a última sequência de um ponto e um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, a gente repetiu aqui um ponto e um aumento por seis vezes. E agora, a gente segue com ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto restante. Eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com 24 pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com um ponto. E agora, nós vamos trabalhar dois pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, ó, faço aqui um. Vou no próximo, faço um ponto, tenho dois. Aqui no próximo pontinho, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, vou repetir essa sequência de dois pontos, um aumento aqui por mais cinco vezes, tá? Então, ó, faço um, dois e trabalho o aumento. Novamente. Um, dois pontos, um aumento. Um, dois pontos, um aumento. Novamente. Um, dois, no próximo, o aumento. Mais uma vez. Um, dois, um aumento. E a última sequência. Um, dois, e o aumento, tá? Então, aqui a gente seguiu a sequência de dois pontos, um aumento por seis vezes. E agora, a gente segue com o ponto sobre ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, e cinco. Tá? E aí, a gente finaliza essa carreira com 30 pontos. Finalizei com os 30 pontos, vamos para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com um ponto. E agora, vamos trabalhar três pontos e um aumento por seis vezes. Vamos lá, então. Faço aqui. Um, dois, três. Três pontos. Vou no próximo e trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vou repetir a sequência aqui por mais cinco vezes, tá? Três pontos e um aumento aqui, mais cinco vezes. Faço um, dois, três. E trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Novamente. Um, dois, três. Trabalho o aumento. E vamos para a última sequência de três pontos e um aumento. Então, faço um, dois, três. E aqui, eu trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, a gente repetiu aqui três pontos e um aumento aqui por seis vezes. E aqui, a gente segue com ponto sobre ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, opa, quatro e cinco. E a gente finaliza essa carreira com trinta e seis pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui três carreiras retas. Tá? Vamos fazer três carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço ponto. No próximo ponto. E assim, eu vou seguir trabalhando essa carreira e mais duas, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as três carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui, nós vamos começar com quatro pontos. Vou aqui, olha, trabalho um. Tenho um, dois, três e quatro. Fiz aqui os quatro pontos, agora trabalho uma diminuição. Alça da frente, alça da frente aqui do próximo ponto, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui três pontos e uma diminuição por cinco vezes, tá? Vamos lá, então. Então, olha, faço um, dois, três. E agora, trabalho a diminuição. Vamos repetir essa sequência aqui por mais quatro vezes, tá? Três pontos e uma diminuição. Então, faço um, dois, três. E a diminuição. Novamente. Um, dois, três. E a diminuição. E a diminuição. Vamos para a última sequência. Um, dois, três. E a diminuição. Então, repetimos aqui três pontos, uma diminuição por cinco vezes. E agora, a gente segue com ponto sobre ponto. Tenho aqui um, dois, três, quatro. E aqui no último pontinho, insiro a agulha, pego a laçada. E a gente troca aqui para a próxima cor. E aí, a gente finaliza essa carreira com 30 pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer um ponto para cada pontinho da base, ó. Sigo com um ponto. Vou no próximo, faço um ponto, tá? E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Aqui, olha, finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, eu vou iniciar com três pontos. Um em cada ponto da base. Então, olha. Fiz aqui um. Tenho um. Dois. E três. Trabalhei os três pontos, agora faço a diminuição. Alça da frente, alça da frente, passo por dentro, faço ponto baixo. E agora, nós vamos seguir aqui a sequência de dois pontos, uma diminuição por cinco vezes, tá? Então, vamos lá. Tenho aqui um, dois. E agora, faço a diminuição. Vou repetir essa sequência. De dois pontos, uma diminuição aqui por mais quatro vezes. Tenho um, dois. Uma diminuição. Uma diminuição. Novamente. Um, dois. Uma diminuição. Um, dois. Uma diminuição. E vamos para a última sequência de um, dois e uma diminuição. Tá? Então, a gente fez aqui dois pontos, uma diminuição por cinco vezes. E agora, a gente segue com ponto baixo sobre ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com vinte e quatro pontos. Agora, a gente vai trabalhar duas carreiras retas, tá? Aqui com os vinte e quatro pontos. Então, olha. Faço aqui o meu primeiro ponto. Vou para o próximo, faço ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Vamos fazer duas carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui, a gente vai trabalhar seis pontos e uma diminuição. Olha, fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo, trabalho um ponto. Tenho dois, três, quatro, e cinco, e seis. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. E agora, a gente trabalha a diminuição. Pega a alcinha da frente, alcinha da frente, passo por dentro e faço ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir. Vamos trabalhar seis pontos, uma diminuição, repete aqui por toda a volta. E vamos finalizar essa carreira com vinte e um pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os vinte e um pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui uma carreira reta, tá? Uma carreira com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. E aqui, nós vamos trabalhar cinco pontos e uma diminuição. Vou aqui, olha. Faço um, dois, três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos, agora a gente faz a diminuição. Alça da frente, alça da frente, passo por dentro, passo ponto baixo e essa sequência aqui, vamos seguir. Cinco pontos, uma diminuição. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os dezoito pontos. Agora, eu vou alongar para colocar o enchimento. Coloquei aqui o enchimento, olha, de forma que ainda fique molezinho aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar as orelhinhas. E eu vou começar com nove pontos. Vou trabalhar nove pontos aqui. Fiz aqui um. Fiz um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. E nove. Trabalhei aqui nove pontos. Agora, eu venho aqui, olha, onde eu deixei o marcador, tá? E vou fazer um ponto. Que já vai contar como o primeiro ponto aqui da carreira. Tá? O primeiro ponto aqui da segunda carreirinha. Tiro aqui o marcador e já vou colocar aqui nesse pontinho. Que eu acabei de fazer. Então, esse aqui é o primeiro pontinho da segunda carreira. Nessa carreira, a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento. Ó. Fiz um. Faço mais um ponto. Trabalhei dois pontos. Vou aqui no próximo e faço o aumento. Um ponto no mesmo ponto de base. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui eu vou me seguir, tá? Vamos trabalhar dois pontos e um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira com os doze pontos. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui nós vamos trabalhar cinco pontos e um aumento, tá? Então, ó. Tenho aqui o primeiro ponto. Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz os cinco pontos, agora trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Vamos trabalhar cinco pontos, um aumento aqui por mais uma vez. E vamos finalizar essa carreira com quatorze pontos. E aqui, olha, finalizei as sete carreirinhas. Vamos, então, para a última carreira. E aqui, na última carreira, a gente vai trabalhar sete diminuições. Então, pego a alcinha da frente, desse pontinho, vou no próximo, pego a alça da frente, laço, passo por dentro. E faço o ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar mais seis diminuições exatamente igual a essa, tá? Vou trabalhar mais seis diminuições e a gente vai finalizar a carreira com sete pontos. Aqui, olha, finalizei as sete diminuições. Agora, eu corto aqui, deixando um pedaço pra arrematar. Tiro aqui o marcador. E aí, com a ajuda aqui de uma agulha, a gente termina de fechar aqui o buraquinho. E aí, eu vou pegar todas as alcinhas aqui dos pontos. Uma... Peguei aqui as sete alcinhas, fecho. E aí, jogo esse fio aqui pra dentro. Arrematei o fio aqui, agora a gente vai fazer aqui a outra orelhinha, do mesmo jeito que fizemos essa daqui, tá? Da mesma forma. Vou mostrar aqui só o início, e aí vocês vão seguir da mesma maneira que fizemos aqui. Eu vou inserir a agulha aqui, olha, no pontinho, tá? Ó, e aqui eu vou trabalhar os nove pontos. Então, prendo aqui com uma corrente, tá? E aqui no mesmo ponto onde eu prendi, eu trabalho um ponto baixo. E aí, eu sigo com ponto baixo pra cada pontinho. E aí, eu sigo com ponto baixo, sobre ponto baixo. Vou trabalhando ponto sobre ponto. Aqui por toda a volta. Da mesma forma que fizemos ali do outro lado. Ó, trabalhei aqui os nove pontinhos. Tá? Fiz aqui nove pontos. Vou aqui para o primeiro pontinho que eu fiz, ó, que tá a corrente. Vou no ponto baixo. Então, vou no primeiro pontinho que eu fiz. Trabalho aqui um ponto, que é o primeiro ponto da segunda carreira. E aí, a gente vai seguir da mesma forma que fizemos ali. Nós vamos trabalhar na segunda carreira, dois pontos, um aumento. Tá? Vamos trabalhar dois pontos, um aumento. Vai finalizar a carreira com doze pontos. Em seguida, trabalha cinco pontos, um aumento, que vai dar quatorze. E aí, trabalha as sete carreirinhas que fizemos aqui com os quatorze pontos. E na última carreirinha, faz sete diminuições, tá? Vamos fazer exatamente igual como fizemos aqui. Então, vou fazer esse lado aqui e já volto. Agora, a gente vai fazer aqui as perninhas. Inicio aqui com o anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Tenho um, Dois, três, quatro, cinco, e seis. Fiz os seis pontos, fecho. Aqui na segunda carreira, vamos trabalhar ela toda em aumentos. Então, em cada ponto, vamos fazer dois pontos. Fiz aqui o primeiro. Vou no mesmo espaço. E trabalho mais um ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos em cada ponto da base. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei com os doze pontos. Vamos para a próxima carreira. E aqui, vamos fazer um ponto. Tá? Um ponto. Um ponto. E agora, o aumento. Tá? Vou aqui no próximo ponto. E trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui, vamos seguir. Vamos trabalhar um ponto e um aumento aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Finalizei com os dezoito pontos. Agora, vamos trabalhar três carreiras retas. Três carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou no próximo. Faço um ponto. No próximo ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira em mais duas, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as três carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. E aqui, vamos fazer um ponto e uma diminuição. Fiz aqui o ponto. Fiz aqui um ponto. E agora, a gente trabalha a diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Laço. Passo por dentro. Faço ponto baixo. Então, essa sequência aqui, vamos seguir. Um ponto, uma diminuição. Repete por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira com os doze pontos. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui, vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar dois pontos e uma diminuição. Tá? Tá? Ó. Tenho aqui um. Fiz aqui um ponto. Vou no próximo e trabalho um ponto. Fez os dois pontos. Agora, a gente faz a diminuição. Pego a alça da frente aqui desse pontinho. Vou no próximo. Pego a alça da frente. Laço. Passo por dentro. Faço ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos, uma diminuição. Repete por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com nove pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os nove pontos. Agora, eu vou alongar aqui e vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muito. E aqui, olha. Coloquei um pouquinho de enchimento. Agora, nós vamos trabalhar três carreiras retas. Três carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele aqui. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira aí mais duas, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha. Finalizei as três carreiras retas. Agora, a gente vai unir aqui, olha. Uma lateral com a outra, tá? Então, ó. Venho aqui, faço um pontinho, insiro a agulha. E vou sair com ela aqui do outro lado, pegando aqui o pontinho aqui do outro lado, tá? Laço, passo por dentro dos dois pontinhos. Deixa eu só voltar aqui quem enroscou, tá? Então, eu venho desse lado, pego um pontinho. Vou aqui do outro lado, pego outro pontinho. Laço, passo por dentro. E faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, ó. Pego o pontinho, vou aqui do outro lado. Pego o próximo pontinho. Laço, passo aqui por dentro dos dois pontinhos. Faço ponto baixo. Vou aqui, ó. Faço um ponto baixo, tá? Pra unir aqui as duas partes. E aí, eu vou cortar, deixando um pedaço pra costura. E aqui, olha, a perninha está finalizada. Aqui, olha, para os bracinhos, vocês vão trabalhar o anel mágico com sete pontos. Em seguida, vai fazer seis carreiras retas, tá? Seis carreiras com esses sete pontos. Então, o anel mágico com sete pontos, trabalha seis carreiras. E aí, depois, une uma lateral com a outra, igual como fizemos na perna, tá? Une uma parte com a outra, com três pontinhos, ó. Do jeito que a gente fez lá na perninha, tá? Então, é assim que vai ficar o bracinho. Agora, a gente vai fazer aqui a bolsinha, tá? E pra bolsinha, eu vou usar aqui, olha, a agulha de três milímetros. Eu começo aqui, olha, com um nozinho inicial. E agora, a gente faz aqui vinte e uma correntinhas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e um. Trabalhei vinte e uma correntinha, pulo aqui a última corrente, vou aqui na próxima e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo, vamos trabalhar um ponto baixo pra cada correntinha. Tá? Vamos seguir com o ponto baixo sobre o ponto baixo aqui até o final. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto. Aqui, olha, eu venho trabalhando ponto baixo pra cada correntinha, tô aqui no final, olha, faltou na última corrente. Aqui na última corrente, a gente vai fazer três pontos baixos na mesma correntinha, ó. Tenho um, dois e três. Então, aqui na última corrente, a gente faz três pontinhos, que é pra dar essa voltinha, tá? E aí, já vamos aqui para o outro lado com ponto baixo pra cada correntinha aqui desse outro lado, tá? Vamos seguir com ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Aqui, olha, eu venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, tô aqui no finalzinho, aonde eu fiz, olha, o primeiro pontinho, eu vou trabalhar mais dois pontos. Um e dois, que é pra ficar igual a outra esquina aqui, tá? Ó, e aí, a gente finaliza essa primeira carreira aqui com 42 pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha, e aí, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho e vou trabalhar um aumento. Fiz aqui o primeiro ponto, já coloco o marcador aqui que a gente vai trabalhar em espiral. Então, ó, tenho aqui um ponto, vou nesse mesmo espaço e trabalho mais um ponto. Fiz aqui um aumento e agora eu vou seguir com ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá na outra esquina, tá? Vou seguir com ponto sobre ponto até chegar aqui na esquina. Trabalhei ponto sobre ponto, cheguei aqui na esquina, onde eu fiz os três pontinhos aqui pra dar a voltinha, tá? Agora, a gente vai trabalhar três aumentos, tá? Então, olha, vou aqui nesse pontinho, vou fazer um aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. Então, tem o primeiro aumento, vou para o segundo aumento. Dois pontos no mesmo ponto. E o terceiro aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E agora, eu sigo com ponto sobre ponto baixo até chegar lá na outra esquina, tá? Sigo com ponto sobre ponto até chegar aqui na outra esquina. Aqui, olha, cheguei na outra esquina, faltam os dois pontinhos, aqui eu vou fazer dois aumentos. Trabalho um no mesmo espaço, mais um ponto. Vou aqui no último pontinho e faço um aumento do espaço, dois pontos no mesmo ponto. E aí, a gente finaliza a segunda carreira aqui com 48 pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreirinha, a gente vai iniciar com um ponto. Tá, tem um ponto, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E agora, eu sigo com ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá na esquina, tá? Ó, vou seguir com ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui na esquina onde a gente tem os aumentos. Aqui, olha, cheguei na esquina onde temos os aumentos, aqui nós vamos trabalhar um ponto e um aumento por três vezes, tá? Vamos lá, então. Vou aqui nesse pontinho, faço um ponto, vou aqui no próximo e trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vou repetir novamente. Vou no próximo, faço um ponto, no próximo o aumento. Dois pontos no mesmo ponto. Mais uma vez, um ponto, um aumento. Um ponto no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui a gente trabalhou um ponto e um aumento por três vezes. E agora, a gente segue com ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá na esquina onde temos aqui os dois aumentos, tá? Vou seguir com ponto sobre ponto até chegar lá. Aqui, olha, cheguei aqui na esquina onde temos aqui os dois aumentos. Aqui nós vamos trabalhar um ponto e um aumento por duas vezes. Vamos lá, então. Vou aqui no próximo ponto, ó, trabalho um ponto, no próximo o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vou aqui no próximo ponto, no último pontinho, um aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E aí, a gente finaliza essa carreira com 54 pontos, tá? Então, a gente finaliza aqui com 54 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui as carreiras retas. Vamos trabalhar 28 carreiras retas. Nós vamos trabalhar em ponto baixo com laçada frontal, tá? Esse é o nome que eu dei aqui pro ponto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Tiro aqui o marcador. Vou laçar a agulha, olha. Passo o fio aqui por cima da agulha, tá vendo? Passo aqui por cima, vou aqui no pontinho, ó, no meu primeiro ponto, pego a laçada. Fico, então, olha, com três laçadas aqui na agulha. Como se fosse um meio ponto alto. Só que a gente não precisa subir correntes, ó. E aí, eu tiro as três laçadas. Tá? Então, eu chamo esse ponto aqui de ponto baixo com laçada frontal. Ó. Novamente, passo o fio aqui por cima da minha agulha, ó. E aí, eu venho aqui no pontinho, seguro ele aqui com o dedo, ó. Venho aqui no meu pontinho, laço o fio lá atrás, ó. Fico com três laçadinhas. Laço e tiro as três ao mesmo tempo. Tá? Então, é como se fosse um meio ponto, só que com a laçada frontal. O meio ponto tradicional, a gente laça assim, esse não. A gente laça aqui, ó. Passa a agulha por baixo do fio que vem do novelo. Vamos aqui no ponto, ó. Laço o fio lá atrás. Fico com três laçadinhas. Tiro as três ao mesmo tempo. Tá? E aí, ele vai ficando um efeito bem bonito. Passa aqui pela frente, ó. O fio pela frente da agulha, ou no próximo ponto, laço, fico com três laçadas, tiro as três ao mesmo tempo. Tá? Aqui fica um ponto, é, fica no meio, entre ponto baixo e meio ponto, tá? Não fica nem alto e nem baixo demais. Não dá um ponto, um efeito bem legal. Ó. E assim, eu vou trabalhar por 28 carreiras, dessa forma, tá? Ó. Vou seguir com 28 carreirinhas, sempre fazendo ponto baixo com laçada frontal. Laço, vou no próximo, laço e tiro. Tá? Então, eu vou trabalhar 28 carreirinhas, dessa forma. Chegando aqui no final, vou trabalhando dessa forma aqui, olha. Por toda a extremidade do trabalho. Chegando no final, faz a mesma coisa que a gente fez aqui no começo. Tá? Não tem segredo, é só laçar aqui na frente. É como se eu fosse fazer o ponto baixo normalmente, só que eu passo a agulha aqui, olha. Por baixo do fio, vou no ponto, laço e trabalho o ponto baixo, tirando as três alças. Tá bom? Então, vou fazer e já volto aqui pra mostrar. E aqui está, meninas. Olha, eu trabalhei aqui as minhas 28 carreirinhas. Olha como é que fica aqui o ponto já com as carreirinhas trabalhadas, ó. Fica um efeito bem bonito. Uau. Quem quiser fazer só em ponto baixo também pode fazer. E aí, trabalha mais carreirinhas. Pode fazer o ponto que você quiser. Pode fazer em ponto alto, tá? Aqui eu fiz com esse pontinho que eu achei ele muito bonitinho, ó. E aí, fica entre o ponto baixo e o meio ponto. Fica, ó, bem fechadinho. Tá? Ó. Então, aqui, essas 28 carreirinhas é o suficiente pra caber aqui o meu caso do meu celular, ó. Pro meu celular, essas 28 carreirinhas são o suficiente, ó. Tá? Se o seu celular for maior ou menor, faz mais ou menos carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a abinha pra fazer o fechamento da bolsinha. No meu caso, eu parei bem aqui, olha. Tá? Fiquei bem aqui. Se você ficar mais pra cá, é só andar com mais pontos. A gente vai fazer essa abinha de forma que ela fique centralizada. Olha, dobra a peça assim ao meio. Tá? Ó. Pra essa peça ficar centralizada, você saber mais ou menos onde vai ficar aqui a abinha. Como eu não quero cortar aqui o fio, então, eu vou dividir ela bem no meio. E vou trabalhar aqui. A parte da abinha. Então, eu divido a peça aí no meio. Pra gente trabalhar a abinha. Aqui pra abinha, eu vou fazer... Dez pontinhos do mesmo jeito que eu trabalhei esse daqui. Tá? A gente vai fazer carreiras de ida e volta. Então, ó. Eu vou passar aqui o fio, ó. Do mesmo jeito que eu vim trabalhando. Vou no próximo ponto. Trabalho. Um ponto. Coloco o marcador. Então, eu tenho aqui um. Dois. Do mesmo jeito que eu fiz, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontinhos é o suficiente. Opa, deixa eu voltar aqui que enroscou. Dez pontinhos é o suficiente, olha. Tá? Então, ó. Eu tenho aqui cerca de dois dedos. Aqui desse lado. E aqui depois do marcador. Ó. Depois do marcador também tenho dois dedinhos. Tá? Então, eu vou centralizar aqui essa abinha. Olha. No meu caso aqui. Eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pontinhos. Aqui desse lado. E aqui eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pontinhos. Tá? Então, pra vocês terem uma noção aí. Então, eu deixo sete pontinhos desse lado. Sete pontinhos aqui pro outro lado. E agora a gente vai virar aqui o trabalho. Assim. Sem fazer correntinha, sem nada. Olha. Passo meu fio aqui por cima da agulha. Vou direto aqui no pontinho. Ó. No último pontinho que eu fiz. Tá? Laço o fio. E trabalho o ponto normalmente. Mais uma vez, ó. Passo a agulha aqui. O fio por cima da agulha. Vou no próximo pontinho. E trabalho o meu ponto. Ó. Vou fazer os dez pontinhos que eu fiz aqui. Então, tenho três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. E aqui onde tá o marcador. O meu décimo ponto. Ó. Tá? Vou virar novamente o trabalho. Só dou só uma alongadinha. Olha. Passo meu fio aqui por cima da agulha. Venho aqui no último pontinho. Trabalho o meu ponto normalmente. Tiro as três laçadas. Passo aqui a agulha. O fio por cima da agulha. E vou seguir trabalhando. Ponto. Sobre ponto. Vou fazer aqui algumas carreirinhas. Que seja o suficiente pra fechar aqui a bolsinha. Tá? Vou fazer aqui algumas carreirinhas. E volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Aqui, meninos. Olha. Trabalhei sete carreirinhas de ida e volta aqui com os dez pontos. Tá? Então, a última carreirinha ficou aqui do lado direito. Ó. Ficou assim. Aí, eu vou cortar aqui o fio. Deixando um pedaço aqui pra gente poder arrematar. Deixando um pedaço bem grande aqui pra poder arrematar. Eu vou tirar. Aqui, olha. Não vou fazer corrente. Eu vou tirar. Aqui pra eu poder arrematar. Dessa forma. O ponto poder ficar igual como tá aqui do outro lado baixinho, ó. E aí, já deixo essa parte assim, meio arredondadinha, ó. Quem quiser fazer acabamento aqui com o ponto baixo, pode fazer. Eu não vou fazer, não. Porque pra mim, eu não vejo necessidade. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Vou colocar aqui uma agulha. Vou arrematar aqui o fio. Vou descer aqui, ó. Deixando esse ponto aqui pra baixo, olha. Pra ficar arredondinho igual aqui do outro lado. Tiro aqui, olha, o marcador. E que essa parte da bolsinha está finalizada. Agora, a gente vai trabalhar aqui a alça, tá? E a alça vai depender aí do tamanho que você deseja. Aqui pra minha alça, eu vou trabalhar 1,20m de correntinha, tá? Mas isso aí vai depender de cada um. A altura de cada um pode fazer mais ou menos, tá? Como eu sou baixinha, só tenho 1,5m. Vou fazer a alça da minha bolsinha aqui com 1,20m, tá? E a gente vai fazer aqui, olha. Um cordão de correntinha com 1,20m. Trabalhei aqui, olha. Um nozinho inicial. E eu pego essa pontinha aqui do início, ó. Passo aqui por cima da minha agulha. Venho com o fio do novelo e fecho. Como se eu estivesse trabalhando um ponto baixo, tá? E aí, eu venho, olha, nessa alcinha aqui do lado. Ó. Nós vamos trabalhar correntinhas dupla. Venho nessa alcinha aqui do lado, ó. Insiro a minha agulha, pego a laçada. Esse fio ali é um pouquinho chato, porque ele desfia muito. Então, eu pego aqui a alcinha do lado, ó. Pego uma laçada e fecho. Tá? Vou novamente aqui na alcinha do lado, ó. Tá? Laço o fio, fico com duas alças na agulha, laço, tiro as duas. Tá? E aí, fica, olha, as duas alcinhas aqui, eu vou pegar só a da lateral aqui, ó. Passo a agulha, laço o fio. E tiro as duas. Novamente. Insiro a agulha aqui no fiozinho da lateral, laço. Fico com duas laçadas, laço o fio, tiro as duas, tá? E aí, vai ficando assim, ó. Vai ficando correntinhas dupla. Vou trabalhar dessa forma por um metro e vinte, aqui no meu caso, tá? Ó. Insiro a agulha, laço, tiro as duas laçadas. Insiro a agulha aqui na correntinha da lateral, laço, tiro as duas laçadinhas. Vou trabalhando dessa forma até alcançar um metro e vinte de correntinha. Ó, pego a alcinha aqui do lado, laço o fio, fico com duas laçadas, laço, tiro as duas. Venho pra laçada do lado, insiro a agulha, laço o fio, fico com duas laçadas, laço, tiro as duas. Tá? E aí, eu trabalho um metro e vinte de correntinhas. Vamos supor aqui que eu já tenho um metro e vinte de correntinhas, tá? Pra mim não ficar tendo que gravar todas as correntinhas. Então, vamos supor que eu tenha um metro e vinte de correntinhas. O que a gente vai fazer depois disso? Depois que eu fizer um metro e vinte de correntinhas, agora a gente vai vir trabalhando ponto baixo aqui nessas correntinhas, tá? E ó, quando eu estiver lá no final das minhas correntinhas, quando eu estiver com um metro e vinte, eu vou vir nessa... Ó, eu vou inserir a minha agulha aqui no meio, tá? Ó, laço. E faço um ponto baixo, ó. Vou aqui no próximo, insiro a agulha no meio, ó. Eu não pego essa alça do lado, não, tá? Eu insiro no meio, ó. Entre essas duas alcinhas que fica aqui, ó. E faço ponto baixo, tá? Então, eu vou voltar as correntinhas trabalhando ponto baixo, ó. Ó, venho trabalhando ponto baixo. Ó, como é que fica aqui, ó. Tenho duas alças, tá vendo? Tenho duas alcinhas aqui. Eu vou inserir a agulha no meio, ó. No meio. E trabalho o meu ponto baixo. Novamente, ó. Venho no meio, ó. Trabalho ponto baixo. Ó. Vou no meio das correntes, ó. Vou seguindo com ponto baixo. Isso aqui é uma opção de alça. Você pode trabalhar ela só com correntinha normal e voltar com ponto baixo, tá? Mas aí, pra ficar essa lateral assim, olha, bonitinha, né? Com esse acabamento do lado e do outro, eu tô fazendo dessa forma, mas aí você pode trabalhar as falsinhas de outra maneira, tá? Então, eu vou seguir dessa forma aqui por todas as correntinhas que eu fiz. No caso, um metro e vinte de correntinha. E aí, volto trabalhando dessa forma. Tá? Então, espero que tenha dado aí pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que aí eu gravo um vídeo só com essa alça. Então, depois que a gente já teceu aqui todas as partes, vamos pra montagem, tá? E a montagem é bem simples, bem facinho de fazer, bem rapidinho. Estou aqui com a bolsinha, olha, e pro fechamento da bolsinha aqui, pro fecho, eu vou usar um pedacinho de velcro, tá? Que é o que eu tenho aqui em casa, um pedacinho de velcro preto. Como a bolsinha é pra mim, então, eu não vejo problema nenhum em usar aqui o velcro. Mas aí, você pode usar aqueles botãozinhos de costurar, tá? Usa aí o fecho que você achar melhor. Então, eu aqui vou colar esse pedacinho de velcro, depois dou uns pontinhos pra fixar melhor. E aí, eu vou colocar aqui, tá? Mas eu só vou fazer essa parte depois que eu costurar aqui as partes do coelhinho. Então, eu vou prender aqui essa abinha, só pra que... Então, fixa essa parte aqui. E agora, vamos costurar as partes do coelhinho aqui. E aí, olha, aqui os olhinhos e o focinho eu vou colar, tá? Já marquei aqui onde eu quero, a gente vai pular essa carreirinha aqui na segunda, tá? Aí, tem entre a primeira e a segunda, a gente coloca aqui o olhinho, tá? Entre a primeira carreira marrom aqui que a gente fez e a segunda, ó. Então, tem a primeira, a segunda, então, entre a segunda e a terceira, tá? Ó. Então, pulo essa, venho pra próxima, pra segunda carreira. Então, tem a segunda e a terceira, a gente coloca aqui o olhinho, ó. Na direção aqui da orelhinha, tá? Ó. Mesma coisa aqui do outro lado. E aqui no focinho, ó. Vou colocar aqui na segunda carreirinha de baixo, de cima pra baixo, tá? Na segunda carreirinha branca aqui, de cima pra baixo. Bem centralizada aqui, olha. Centralizando entre os olhinhos. Os pontos que eu deixei de um olho pro outro, eu deixei cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos de distância entre um olho e o outro. Então, os olhinhos a gente coloca aqui entre a segunda e a terceira carreira aqui, a partir do marrom. Então, e o focinho a gente coloca aqui na segunda carreirinha do branco, contando de cima pra baixo, tá? Então, aqui eu vou colar. E eu vou colar olhinhos oval. Olhinhos ovais de seis milímetros. Vou colar com cola de silicone, do jeito que eu já mostrei em outros vídeos. Eu encho aqui o buraquinho que eu fiz com o palito de churrasco, eu vou até aprofundar um pouquinho mais. E aí, eu encho esse buraquinho com cola. Coloco o olhinho. Vou usar cola de silicone, tá? E aí, eu encho bem aqui o olhinho. Vou levantar aqui um pouquinho, que é pra poder esse olho encostar bem aqui no crochê. Pronto, coloquei aqui os olhinhos e o focinho, e agora a gente vai costurar ele aqui na bolsinha. Então, eu arrumo aqui, olha. Dou uma apertadinha assim. Vou deixar, olha, abaixo aqui da abinha. Deixando a mesma distância aqui de um lado e do outro, tá? Centraliza aqui o coelhinho na bolsinha. Vou prender ele aqui com um alfinetinho pra não sair do lugar. Fixei aqui, olha, com o alfinetinho, aqui o meu coelhinho centralizado, tá? A mesma distância de um lado e do outro, tá? Encostei as orelhinhas dele aqui. As orelhinhas, essa parte da orelhinha, a gente não vai prender, tá? Só vou prender aqui, só daqui pra baixo, ó. Tá? Então, eu vou prender toda essa parte aqui de baixo. As orelhinhas eu vou deixar solta. E aí, eu vou costurar, olha, com o mesmo fio que a gente usou pra tecer. Só que aí, eu abri o fio e deixei aqui só três perninhas, tá vendo? Três perninhas do fio pra não ficar tão grosseiro. E aí, a gente vai dar uns pontinhos aqui pra fixar essa cabeça aqui. Eu vou costurar essa parte aqui com o marrom, daí eu troco a linha e costuro aqui essa outra parte com o branco, tá? Pra não dar diferença. Vou deixar a pontinha do fio aqui no coelhinho, tá? Que é aqui que é mais fácil depois pra arrematar. E aí, eu vou pegar, ó, um pedacinho aqui da bolsinha. Aperta. Venho e pego um pedacinho aqui da cabeça do coelhinho. Quem quiser colar também pode colar, tá? Eu vou costurar que aí eu me sinto mais segura quando for lavar, não correr o risco de descolar. E aí, olha, eu vou dando pontinhos aqui, pegando um pedaço da cabeça e um pedaço da bolsinha. Pega aqui um pedacinho da bolsinha. Aperta. Volta aqui no coelhinho, pega um pedacinho. Tá? Então, eu vou costurar aqui toda essa parte. Não vou costurar as orelhinhas, tá? Só aqui essa parte. E aqui essa outra cor marrom. Daí, eu troco o fio e venho costurando aqui ao redor do branco. Tá? Então, eu vou costurar a cabeça aqui pra não ficar tão longo o vídeo. E já volto pra gente continuar aqui as outras partes. Aqui, meninas, já costurei a cabeça, do jeito que eu falei pra vocês, olha. Aqui eu usei o marronzinho e aqui eu usei o branco, tá? Aqui eu prendi. Já costurei aqui as bracinhas também, que é bem simples, tá? Olha, deixei dois dedos de distância aqui da lateral. Vocês vão centralizar o coelhinho aí no meio da bolsinha, tá? Então, essa parte aí não tem muito uma regra, não. É com vocês mesmos. Então, vocês vão simplesmente centralizar o coelhinho aí na bolsinha. E aí, olha. Eu coloquei aqui... Pulei uma carreirinha. Na próxima, eu costurei o bracinho. Eu só costurei só aqui a lateral mesmo do bracinho, ó. Deixei aqui solto. Solto que é que eu vou colar alguma coisa pra decorar aqui as mãozinhas dele. Vou colar uma cenourinha e sei. Ainda vou decidir o que é que eu vou colar aqui nas mãozinhas. Tá? Então, aqui é só dar pontinho também. Tá? Não vou mostrar essa parte, porque é bem simples. É só vir dar uns pontinhos do jeito que eu mostrei aqui. E as perninhas a gente vai costurar aqui, olha. Aonde a gente fez as carreirinhas de ponto baixo, ó. Na última carreirinha de ponto baixo. Tá vendo? Tá? Ó. Aqui eu tenho... Uma... Uma, duas, três. Ó, na terceira carreirinha aqui. Tá vendo? Ó. Uma, duas, três. Na terceira carreirinha aqui de ponto baixo, a gente vai costurar as perninhas e é do mesmo jeito, tá? Centralizando aqui. Eu tô deixando dois dedinhos. E aí, a costura, como eu falei, é bem simples. Por isso que eu não estou me prendendo muito aqui a costura. Tá? Venho com a agulha bem aqui, olha. Tomando cuidado pra pegar, pra não pegar lá a parte de baixo. Pega só a parte de cima mesmo, ó. Aperta. E aí, eu venho, olha. Pego o pontinho aqui. Aperta, volto aqui, ó. Tá lá? Então, essa parte não tem muito segredo, não. É só costurar mesmo. Aqui, olha. Já costurei as partes do coelhinho, tá? E aqui, é só costurar a alcinha, tá? Costurar uma bolsa bem direitinho, ó. Certinho, pra não ficar torta. E aí, a gente vai costurar a alça, olha, com essa parte pra frente. Tá? Subir mais um pouquinho aqui, pra ficar na segunda carreirinha. Tá, ó. E aí, é só... Costurar aqui. Deixar essa ponta ali, pra eu arrematar depois. E aí, a gente vai dando os pontinhos aqui, pra prender. Tá? Só costurar aqui. E aí, a gente vai dar os pontinhos aqui, pra prender. Então, olha, eu vou costurar aqui a alcinha. E aí, eu vou usar um botãozinho pra dar acabamento aqui, ó. Tá? Vou terminar de costurar tudo bonitinho aqui. E já volto com a bolsinha finalizada pra mostrar. E aqui está, meninas. Olha, nossa bolsinha já finalizada. Ficou assim. Aqui nas mãozinhas, eu colei uma cenourinha. Essa cenourinha já tem aqui no canal, o tutorial dela. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui, olha. Eu bordei também os detalhes aqui no rostinho. Essa parte é opcional. Bordei aqui uns cílios e uma sobrancelha. E essa parte aqui embaixo, no focinho. Tá? Só pra deixar o coelho mais fofinho, mas essa parte é opcional. Aí, aqui também passei um pouquinho de blush, desses que a gente usa na maquiagem normal. Costurei aqui o velcro. E aqui em cima, eu coloquei um botãozinho só pra decorar. E aí, ficou assim, olha. Já costurado aqui os botãozinhos da lateral, só pra dar acabamento. E aí, ao mesmo tempo, já dá uma reforçada, né? Ficou assim. Muito fofa, muito bonitinha. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí muitos joinhas pra mim, tá? Compartilhem o vídeo aí nas redes sociais de vocês, nos grupos, nos WhatsApp. Aonde vocês tiverem grupo, vão compartilhando aí, que é pra ajudar aqui o canal. Um super beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!